Oi, boa tarde pessoal, mais uma tarde de trabalho aqui, estamos andando na Zona Norte, vamos passar pela ponte do Gapó, vamos acessar a cidade pela Zona Norte, Quintas, Alecrim, Água Nova, da Paradão aqui. Esse cara andava melhor, melhor posicionamento. Vocês tem uma vista de Natal, daqui da Zona Norte, para ter uma ideia de como é a cidade, vista de outro ponto de localização. Obrigado aqui, completei mais uma vez a última abastecimento possível. 188KM, no primeiro 185, 188, pegando as viagens mais longas, o carro tem que ficar mais até longa. O que eu tenho que fazer agora, pegou 13, 13.1 metros, 63, é a ponte do Gapó. Em todos os cantos da cidade, você acompanha a rodada de aplicativo, não tem como você não conhecer a cidade, você vai conhecer a cidade mais do que os próprios moradores. Você roda muito, então, você vai conversando em cada um, em cada bairro, eles vão te dando várias dicas aí, né? Mais e até mais do que o GPS. Quem mora num lugar, num bairro aqui sabe, né? Quem não tá cadastrado no GPS, as informações que foram alteradas ou ainda não foram adicionadas na plataforma, por aí vai. A Tô do grave a porta, as redas são inteiramente iguais e as saguitas. O Felipe Camarão, a Ravis Crim, o Irol, parece que o Batman, todo o Batman aqui no mapa, né? Próximo vídeo